Se você um dia pretender voltar, não vai encontrar A mesma pessoa vai se surpreender, não vai entender Mas um juramento não se faz à toa, é melhor que pense antes de agir Pode ser que não me encontre por aqui, ninguém é idiota pra ficar calado Digo com certeza, com toda franqueza, hoje eu tô mudado Chega de sofrer e alimentar um sonho que não vai se realizar Por essas e outras são razões que me fizeram mudar Sou um novo cara que a vida encara com naturalidade Depois que sofreu, muito aprendeu e só vê felicidade Se você um dia pretender voltar, não vai encontrar A mesma pessoa vai se surpreender, não vai entender Mas um juramento não se faz à toa, é melhor que pense antes de agir Pode ser que não me encontre por aqui, ninguém é idiota pra ficar calado Digo com certeza, com toda franqueza, hoje eu tô mudado Chega de sofrer e alimentar um sonho que não vai se realizar Por essas e outras são razões que me fizeram mudar Sou um novo cara que a vida encara com naturalidade Depois que sofreu, muito aprendeu e só vê felicidade Sou um novo cara que a vida encara com naturalidade Depois que sofreu, muito aprendeu e só vê felicidade 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 Felicidade